Oi... É porque eu tenho vergonha... Vergonha do que? Você! Vai logo! Tá, vai... Mas você não vai mandar esse vídeo não, né? Tá com vergonha do homem? É... Tem vergonha não? Faz de conta que ele é o papai! Não! Quem não? Vai falando, sem vergonha, pode falar O que eu ia falar mesmo, pai? Não sei, que você tá aqui na pracinha, brincando na casinha... Eu já falei isso! Então vai, fala qualquer coisa Que tá gostoso, que vai chover... Isso! Obrigada! Que tá gostoso aqui Porque eu vou nessa pracinha Agora eu vou nesse brinquedo Então vai que eu vou te olhando E para aqui, ó Pai, corta uma parte que eu não gostei, tá? Para, olha aqui, olha aqui É isso! Vai! Pode ir! Vai! Tchau!